Alô, minha Paraíba, meu Brasil! Aqui é Luiz Carlos Santos! Alô, meu amigo Atago Alberto Guga-Fedra! Esse é Moral! Alô, João Pessoa, minha cabina grande! Esse é Ará! Tem Moral, não se amostra! Bora, meu amigo Claudio, bacana pra você! Esse é meu amigo Luxuinha, esse é Moral! Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser, me fazer o que dá de mim! Você foi despejada do meu coração Bora, sim, bora, bora! Tá tudo ao vivo! Amorado, eu venho da dessa piscina! Você foi... Você foi a minha vida, a pior... E que linda! E aí? Você foi, você foi, a minha vida, a pior... Rapariga, olha só que quem manda é o ícone de Mibachó! Bora, sim, bora, bora! Não, todo mundo sinto pesado! Tá pro S, esse é Moral! Falta aí em cima! Você é meu! Eita, porrozão! Isso é o treu! Isso é diferente, porró do treu! Você foi despejada do meu... Que lindo, que lindo! Tudo ao vivo, tudo ao vivo! Manda um pouquinho, minha galera! Agora eu não venho da nossa piscina! Você... E aí? A minha... Puxa, essa galera massa é muito lindo cantar com as pessoas assim! Puxa, essa galera massa é muito lindo cantar com as pessoas assim! Puxa, essa galera massa é muito lindo cantar com as pessoas assim! Puxa, essa galera massa é muito lindo cantar com as pessoas assim! Esse é o sucessão! É Luís Carlos Santos, meu irmão! Puxa, pujou de cá, minha filha, não falta não! Puxa, põe... Puxa, põe... Eu fudei de você, te dei o meu amor Mas mesmo assim você me enganou Olha como você me deixou Fui um cara legal, mas você me traiu Não vem dizer que não, mas meu amigo viu Você com outro cara Na festa da praça Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha De coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha De coração vagabundo Eu fudei de você, te dei o meu amor Mas mesmo assim você me enganou Olha como você me deixou Fui um cara legal, mas você me traiu Não vem dizer que não, mas meu amigo viu Você com outro cara Na festa da praça Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha De coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha De coração vagabundo Vagrevia na gravação Tamo junto aí, parceira, é nóis Equipe Forró do Branco, tamo junto Sucesso, menino É isso aí, galera Sucesso novo Forró do Branco Seu grande sucesso Lula, Santa, quem tudo forró Vamos, vamos embora E a galera mais Jota Pessoa Paraíba Só você não vê E finge que não sabe Eu me sinto só Por causa de você Sonho que não vê Luz da cidade Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que não sei dizer A felicidade pra mim É nunca perder você Te peço pros estrelas Pra te convencer Eu não sou ninguém sem você E nem a você sem mim Segura meu Brasil É isso aí, gostoso demais Sucesso novo Forró do Branco Em tudo no forró Lula, Santo Só você não vê Só você não vê E finge que não sabe Eu me sinto só Eu me sinto só Por causa de você Por causa de você Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que não sei dizer A felicidade pra mim É nunca perder você É nunca perder você Te peço pros estrelas Pra te convencer Sem fim Eu não sou ninguém sem você E nem a você sem mim De novo Te peço pros estrelas Pra te convencer Sem fim Eu não sou ninguém sem você E nem a você sem mim Eu não sou ninguém sem você E nem a você sem mim Forró do Branco E nem a você sem mim Alô minha paraíba Alô meu Brasil WS Alô Valda e Silva Alô meu amigo Otago Alberto Viga feio Alô minha amiga Linaldo Tote É umas duas despotências do momento Todo mundo fala que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Tá vendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou Désimo dança da dor, porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar, vou ter pra curar Na toda saudade do bar, volta vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me juntando, tô te chamando Seu nome ainda tô ali, volta logo pra mim Vou morar no bar, beber pra curar A toda saudade do bar, volta vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me juntando, não tá me juntando Não tá me juntando, tô te chamando Tanto seu nome ainda tô aqui Chama-se, eita papai, volta logo pra mim Eita que vozinha aqui é tampa, viu? Tô tendo um bar, tô tendo Tô tendo chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda ontem, se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou E o pés imundas cadastrou, porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar, vou morar, vou morar Vou morar no bar, beber pra curar A dor da saudade do bar, volta vem me cuidar Eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me juntando, tô te chamando Gritando seu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta, vai tocar nos paredões também, meu patrão Eita e nós, volta pra descer campeão E se a luz carroçando Roda o brilho, é nóis Fala Vá que ele vinha na gravação, estamos juntos Que mal a gente terminou E você já botou outro em meu lugar Achou que tava me traindo E não falou com medo de me machucar Vez pior Passou com esse cara em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo na mesa de um bar Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consiga esquecer sua pepeca de mel Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consiga esquecer sua pepeca de mel Que mal a gente terminou E você já botou outro em meu lugar Achou que tava me traindo E não falou com medo de me machucar Vez pior Passou com esse cara em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consiga esquecer sua pepeca de mel Tô bebendo, tô chorando Mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consiga esquecer Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consiga esquecer sua pepeca de mel WS Gravações, tamo junto Passeio é nóis Vá, isso aqui é Luiz Carlos Santos E é porra do brilho Isso é moral No mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando lembrar da gente Mas não sai da minha mente Seu desejo e seu sorriso O cervejo A lembrança de quem fazia amor Eu já falei pro garçom Aumentar o som Bate o CD do Zezo pra ficar Do jeito que eu quero Que lindo Que lindo O táxi me busca Pra me conselhar Quer ver? Eu quero ouvir meu patrão Magna Fala por mim Fala meu patrão, é nóis Fala meu patrão, é nóis Eu gosto demais Ai, isso aqui é Luiz Carlos Santos Meu irmão Essa é porra do brilho Isso é ao vivo pra você curtir Quem não acreditou Agora pode só café Aqui eu estou No mesmo lugar de sempre Tomando fulais Mais gente Mas não sai da minha mente O seu jeito, o seu sorriso O seu cheiro A lembrança quando Quem me fazia Deu errado aí, foi? Já falei pro garçom Aumentar o som Todo o seu dedo O seu dedo Pra ficar Do jeito que eu quero Todo mundo tá agora No mundo Quero vir Pra te conselhar Pra gente Be lindo Vai Aumentar o som Tudo ao vivo Tudo ao vivo, hein Do jeito que eu quero Eu vou tomando agora No plexiosca Pra te conselhar E a Puta que pariu Isso é a sucessão Do porrado Breno É tudo ao vivo Pagpiana Pagpiana No som Duvido Duvido você esquecer Meu beijo Provando tua boca Vai lembrar de mim Quando for arrancar Todas as fotos Do seu guarda-roupa Não vai conseguir Vai lembrar Daquele dia Que eu te conheci Vai lembrar Todas as vezes Que eu te fiz feliz Vai lembrar Ao perceber Que você me perdeu Pra piorar Você sabe Que o culpado Não fui eu Vacilou Me perdeu Bem feito Pra você Que não valorizou Vacilou Me perdeu Se quem amava Não traz você Não sabe o que é amor Vacilou Me perdeu Bem feito Pra você Que não valorizou Vacilou Me perdeu Se quem ama Não traz você Não sabe o que é amor WS Gravações Meu parceiro Elcro Aí tamo junto Roda o play O ouvido Vem Vai conseguir Vai lembrar Vai lembrar Daquele dia Que eu te conheci Vai lembrar Todas as vezes Que eu te fiz feliz E vai chorar Ao perceber Que você Me perdeu Pra piorar Vacilou Me perdeu Bem feito Pra você Que não valorizou Vacilou Me perdeu Se quem ama Não traz você Não sabe o que é amor Vacilou Vacilou Me perdeu Bem feito Pra você Que não valorizou Vacilou Me perdeu Uhhh Uh Uh É isso aí, beleza Corró do pleo A queitura do corró Lula Santo Obrigado, Brasil Eu não sei porquê Minha vida é assim Eu não sei porquê Eu te dei meu coração Na triste solidão Eu te amei demais Você não entendeu Meu pobre coração Sofri demais Eu perdi a paz Por você Chore demais Você não entendeu O meu pobre coração Eu não sei porquê Que a vida é assim Eu não sei porquê Eu não sei porquê Te dei meu coração Na triste solidão Eu te amei demais Você não entendeu Meu pobre coração Sofri demais Sofri demais Eu perdi a paz Eu perdi a paz Por você Chore demais Eu não sei porquê Você não entendeu Eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu te dei meu coração Na triste solidão Eu te amei demais Você não entendeu Meu pobre coração Sofri demais, amor Eu perdi a paz Por você Chore demais, amor Você não entendeu O meu pobre coração Obrigado, Brasil! O meu pobre coração O meu pobre coração O meu pobre coração E de uma hora pra outra Que lindo! Não dá mais pra secar Você é bipolar Ao mesmo tempo você morde Minha tia sobra Nossa, só que lindo! Eu deixei te levar Para o meu fim de olhar Pai, apaixonado e tá Vindo ao terceiro Fica peixalado, mulher do cinema Na verdade, todo vizinho Você é maluca Tô aqui no ralê No seu apartamento Brigando com suas amigas Adão, Roberto Na verdade, todo vizinho Você é maluca E você é maluca E no ralê No seu apartamento Brincando com suas amigas Esse é safado E agora Largarão Esse só me tira a onda, viu? Banda no teu som, meu Funga Estava tudo muito bom Uma paixão E de uma hora pra outra Você mudou a sua direção Não dá mais pra secar Você é bipolar Eu pego a secar Acaixonado e tá me enlouquecendo Não sabia desse lado O que tava acontecendo Eu deixei te levar Pelo seu lindar Eu tava... Eu não aguento não, velho Então começa a rir Quero vir Galera Que todizinha você é maluca Tô aqui no ralê Curtindo com suas amigas Paga, Roberto Paga No teu som Quero vir teu paredão aí Tô aqui no ralê Tô aqui no ralê No seu apartamento Olha só Aécia Vagre Samp Esse é a moral Ô moral Minha banda Vagre Esse é testado Eu só gosto de gravar assim Ao vivo Ao vivo Valeu Valeu Boa galera Isso é pra você Quem? Apaixão do forró Forró do pleu A queitura do forró Lutando pra quebrar Vamos embora Tantas loucuras Tantas loucuras Eu vi Eu andava pelo mundo Sem pensar Deixei minha família Longe do além Pouco a pouco Fui perdendo Eu perdi ela de vez Mas vem o sofrimento E a dor Eu fiquei abandonado Sem saber o que fazer De novo Mas vem o sofrimento E a dor Eu fiquei abandonado Sem saber o que fazer É tarde demais É tarde demais É tarde demais Foda o breu Novo sucesso Busca nova Tantas loucuras Eu vi Eu andava pelo mundo Sem mesa Deixei minha família Longe do além Pouco a pouco Pouco a pouco Fui perdendo Eu perdi ela de vez Mas vem o sofrimento E a dor Eu fiquei abandonado Sem saber o que fazer Mas vem o sofrimento Que a dor Eu fiquei abandonado Sem saber o que fazer É tarde demais É tarde demais É tarde demais Obrigado galera Forró do breu Aqui em tudo Forró Sucesso novo Vá se ama Vá se ama Tchau, tchau. Olha só! Já de volta esse amor pra uma paz A vergonha de dizer Fizeste por fazer mais ouça Já eu quero ouvir, Bagmiana Dizem Meu tecladista é o maior do Brasil Boa máscara, vião Dizem que o seu amor Só tem meu amigo do Pino Vestindo o ritmo e sem moral Já é sustenta, cavalo e asa Vem na lua de mel Dizem que o seu coração Eu vou amar Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai cair que o marido Vem na lua de mel A verdade é que manda até de tarde, meu irmão Olha só! Alô, Jair, eu sou da Cavalhaço Seu amor Tá aqui o gelo aí, viu? Só no Rio Grande do Norte Toda vez que o seu namoro Chora, filho, dorme não, velho Dorme não Me dá umas chapas, viu? Vou dar umas chapas Olha todo mundo Caça a vinhada, essa é moral Tá em Mangabeira agora Show pessoa Bebe, para aí Nossa linda Tá de volta Pra um rapaz Lula Santo do Forró do Breu Este mar, esse é pra estar, viu? Eu quero ouvir bem, ó Você canta comigo, sim Dizem É tudo ao vivo Vou amar Alisson Santos Dizem que o seu amor Só tem No escala é potência Esse é Eu tô aqui Em plena lua de mel Dizem Que o seu coração Vou amar esse avião Adagroberto Tô cantando ao vivo Na banda Aqui Em Natal Vim Vim na lua de mel Esse não tem moral, não Esse amor De verdade Alô, meu Ceará Vai Vai, vai, vai Manda Zó de Rio Grande do Norte É nóis Valeu, meu Pó Rix de Biba Tchau Olha só Que é que tem Vamos, show Olha quem vem Chegou o Pag Chegou o Carlinho E vamos Lá pra festa Essa é minha, viu? Vem chegando as novinhas Três gatinhas Do nosso coração Vem amor Um pra um Dois pra dois E três pra três Chegou o bestalhado Chama uma de bichão Sai pra lá, meu irmão Sai pra lá, meu irmão Sai pra lá, meu irmão Tu sou um otário Aqui não dá prato, não Sai pra lá, meu irmão Sai pra lá, meu irmão Tu sou um otário Aqui não dá prato, não Sai pra lá, Gordela Sai pra lá, Gordela Pega o pé E vê se arreda Sai pra lá, Gordela Sai pra lá, Gordela Pega o pé E vê se arreda Isso é forró Isso é breu Breu, breu Isso é o forró melhor da Paraíba, hein? Isso aqui é Luiz Carlos Santos Alô, Cássia, Viana Essa é moral Olha só que aqui tem Vamos pro show Olha quem vem Chegou, vai que chegou o carrão E vamos lá pra festa dança Forró Vai chegando com as gatinhas Três novinhas do nosso coração Vem amor, um pra um A da Gauberto tem que ter um pra outro também, viu? Tu não pode ficar solteiro, não, mano Sai pra lá, meu irmão Sai pra lá Não sei se a tua mulher deixa, viu? Ah, vem, mano É pau todo dia Sai pra lá, meu irmão Sai pra lá Desculpa, hein? Ixi, Maria Sai pra lá, Gordela Sai pra lá, Gordela Pega o pé E vê se arreda Sai pra lá, Gordela Sai pra lá, Gordela Entra a gatinha do meu coração Chão, chão Isso é o chão livre Música, música, aloçando Não tem jeito pra tu não, tá, Gordela Viver solteiro não dá certo pra tu não Tô apanhando isso A mulher bate tu, macho Ha, ha 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 Ha